E pesquisadores do Instituto de Pesquisas Tecnológicas visitaram diversas cidades no estado para fazer uma avaliação sobre a existência ou não de áreas de risco nesses locais. Em Rio Preto, os técnicos observaram as principais avenidas e também as favelas da cidade. Os pesquisadores, acompanhados da Defesa Civil de Rio Preto, visitaram diversos pontos da cidade, entre eles as favelas do Brejo Alegre e da Vila Itália. Segundo os técnicos, o local é considerado área de risco tecnológico. Seria um outro tipo de risco, um outro tipo de perigo, a gente chama de perigo ou risco tecnológico, né? Problema de um acidente, numa composição e as moradias muito próximas da ferrovia. O principal objetivo da visita dos técnicos do IPT é avaliar o que foi feito para amenizar os pontos de risco de alagamento na cidade, que tanto preocupam os rio pretenses. Isso porque, anos atrás, o cenário das avenidas Badibacite e Alberto Andaló, tomadas pela água, ficou muito marcado na memória dos moradores. Chuvas de verão, onde que num espaço pequeno de tempo caem 40, 50 milímetros, é impossível você ter uma estrutura para aguentar uma quantidade em milímetros de chuva dessa. No canteiro central da avenida José Munia, os técnicos encontraram uma grande quantidade de terra que chamou a atenção. Situações assim podem resultar em assoreamento da vala e eventual alagamento da via. O que a gente notou é que está chegando muito material terra, né? Muito sedimento, muita lama, em função do material, da água que está lavando, tudo que está montando, tudo que está acima desses pontos, né? Outro ponto onde foi identificado pelos técnicos do IPT a possibilidade de área de risco é o cruzamento das principais avenidas da cidade com a rodovia Washington Luiz. No local, não existe um escoamento adequado da água da chuva. Existe um canteiro central ali da rodovia Washington Luiz que coleta muita água. E essa água toda é lançada para as avenidas, pelo menos duas avenidas principais aqui da cidade. E em tempo, assim, muito curto, né? Então, coleta a água, essa água é lançada para as avenidas e você tem ali como se fosse um alagamento temporário. É um problema que, a princípio, tem que ser solucionado. No último mapeamento, realizado em 2012, os técnicos visitaram 17 áreas e identificaram quatro pontos com alto risco. Nessa visita, esse risco passou de médio para baixo, o que não livra a cidade totalmente das enchentes. Segundo os técnicos, as obras anti-enchente avaliadas em 160 milhões de reais conseguiram reduzir o risco alto de enchentes nas principais avenidas. A Prefeitura de Rio Preto informou que já está realizando um trabalho para resolver o problema do assoreamento no canteiro central da Avenida José Munia. Sobre a região das favelas, no momento não existe um plano para a retirada das famílias do local. Mas a Prefeitura afirma que faz o acompanhamento dessa população e oferece todo o suporte necessário por meio das secretarias. Com relação à situação da rodovia Washington Luiz, a assessoria de imprensa da concessionária que administra a via não respondeu até o fechamento desta edição.